Seguimos agora para outro universo, o da música que não para. Eles são jovens, muito jovens, e criam temas para dançar no quarto lá de casa, mas que já se ouvem um pouco por todo o mundo. Há quem diga que é música de subúrbio, música dos guetos da periferia de Lisboa. Pode ser Kuduro, Afro House, Batida, Terrachinha ou Funaná. Mas a verdade é que esta editora portuguesa está a resgatar do anonimato a nobreza destes criadores musicais. Faz esta semana dois anos e chama-se Editora Príncipe. Este jogo tem sensivelmente 19, 18 anos. Quando apareceram os corretores em Portugal, e então decidi escrever um anonimato artístico, o que eu sonhava a ser hoje, e o que sou, não é? Era o sonho de criança, tornado em realidade. Escrevi cá no jogo, ou seja, este jogo fez com que eu não perdesse a esperança nunca. Sempre que chegava em casa, abria a porta de casa, tinha este jogo. Olhava sempre e recordava-me. Eu escrevi aquilo, por algum motivo foi. Eu tenho que continuar, tenho que batalhar, tenho que conseguir chegar mais à frente, tenho que tornar o Mar Fox um DJ sério, produtor. Nasceu em Portugal, mas a família é de São Tomé e Príncipe. Foi aqui, na Quinta da Vitória, na Portela, que Mar Fox viveu sempre até ao bairro ser demolido. Hoje é no seu quarto, na Quinta do Mocho, que faz a música que é admirada nos bairros de Lisboa e tem conquistado pistas de dança em todo o mundo. Mar Fox começou a fazer beats com apenas 13 anos. Tenho um primeiro que é DJ, ele punha música, pedia sempre o aparelho do meu pai emprestado, e o meu pai pedia-me para controlar esse aparelho. E eu ia controlar e via-lhe a pôr música. Então, se tivesse gosto pela música, desde aí, ele punha as músicas. Eu tentava perceber como é que ele conseguiu pular duas faixas sem que as músicas acabassem. É no estúdio caseiro do seu colega N.K.P. em Passo de Arcos que Mar Fox faz os arranjos musicais para o seu novo disco. Ele foi também o primeiro artista com o EP na Príncipe. A editora nasceu há dois anos. Quer impulsionar a música dançante oriunda dos guetos de Lisboa. São quatro os seus fundores, entre eles Pedro Gomes. A música conhecida já era. O Mar Fox era uma estrela nos bairros. Para nós foi e continuará a ser e continuará a ser fascinante. Isto é uma cultura que tem florescido autonomamente para lá do que é mediatizado ao Portugal Branco. Nós quisemos mesmo perceber como é que a música funcionava no seu meio. Nós não a quisemos mutilar. Basicamente quisemos mostrá-la também noutro contexto. Fiquei um pouco com receio porque o Nelson vinha com uma barba grande e parecia um estilo um pouco arroqueiro. E eu fico com medo. O que é que este tipo quer fazer com as minhas músicas? Será que quer-me assaltar? Será que quer-me roubar? Quer-me roubar? A ideia é um pouco que o pessoal dos guetos tem. Ainda estavam a tentar perceber que era o Kuduro, de Angola. Para eles já era um estilo desconhecido, mas gostavam dos beats. E aí a gente se ganhou e foi. Kuduro de Lisboa, mas também Batida, Funaná, Kizomba, Terrachinha ou Afra House. Esta é a música de dança urbana feita na capital, a que a editora Príncipe quer dar uma vocação global. Efetivamente nós não fazemos caridadezinha. Já muita gente que se ocupa com essas tretas. É muito importante mostrar que a identidade natural da matriz cultural destas pessoas, que isso possa ser tornada uma profissão através de um veículo artístico, veículo criativo como é a produção de música. Posso dizer que pessoas que agora estão a fazer estas viagens, disseram-nos que se nós não tivéssemos entrar em contato com eles, que eles tenham assistido a fazer música. Algumas destas pessoas já sejam reformadas. Estamos a falar de reformas aos 18 anos. Sou DJ Perigoso. Sou DJ Colt. Sou DJ Noronha. E nós somos Black Sea No Maia. A Príncipe tem jovens, mesmo muito jovens, no seu catálogo de artistas. Dos Black Sea No Maia, do bairro da Cusena, no Seixal, aos pequenos DJs do gueto da Quinta do Mocho. São já oito os DJs representados pela editora portuguesa. Primeiro começámos numas festas, que a gente ia tocar de bairro e tal. E antes a noção dela era mais dançar, por acaso. Nós agora temos que aproveitar. Por acaso, a Príncipe até, para nós, estava, assim, por assim dizer, bom demais. Nós pensávamos, prontos, em subir como DJs e tocar em sítios grandes e isso. Mas não com os nossos sons, por acaso. Mas, para nós, para nós, surgiu essa oportunidade ainda muito melhor. Nós tentamos fazer distúridos diferentes, não iguais aos outros. Não queremos que a nossa música seja... Posso sempre igualar a música dos outros. Não tem grato. A colocar o underground a tocar no mainstream, Marfox tem sido um dos maiores cúmplices da Príncipe. É muitas vezes ele quem apresenta à editora os jovens produtores de música dos bairros em torno de Lisboa. Eu não posso estar num sítio sozinho e fazer história sozinho. Eu acho que a história faz com muitas mais pessoas. Então, comecei a chamar meninos que estavam a fazer música incrível nos seus quartos e não tinham noção, muitos deles, do que era tocar para uma pista de dança. Muitos deles estavam fechados no quarto, no seu mundo, afro, nos gates, fechados, onde tocam a sua música, mas não tocam a sua música de maneira livre. Os elogios à música dos jovens da Príncipe têm surgido de todos os lados. A prestigiada revista britânica Wire, por exemplo, destacou o disco do DJ Nigga Fox no Top Critical Beat de 2013. E até Tom York, o vocalista dos Radiohead, já listou como preferido um dos temas de Nigga Fox. E em 2014 também promete. Nigga Fox já foi anunciado como um dos nomes do Festival Sonar em Barcelona. Por sua vez, Mar Fox tem novo disco a sair brevemente na reputada editora norte-americana Lil City Tracks. Isto para já não falar nos concertos agendados para vários capitais do mundo. Agora, há milhares de produtores no Lisboa. Não se tem bem ideia. Há crianças a fazer música excepcional. São crianças ainda. Nós já editámos um som feito para um produtor que agora tem 16 anos que ele fez quando tinha dois. O encontro entre a periferia e o centro de Lisboa tem lugar marcado na pista de dança do Music Box todos os meses. É lá também que se comemora esta semana o segundo aniversário da editora Brice. O que nos dá é que a nossa música possa tocar uma hora e meia, uma hora de uma forma livre, sem cortes, sem pessoas a dizer olha, agora tira isto, ponha aquilo. Não, a gente põe a nossa música, a gente põe a música que a gente quer o que nos faz ser produtores nos quadros. AAAAAAAH! AAAAAAAH!